Estudantes atentos para aprender mais sobre a cultura do hip-hop. O conhecimento foi transmitido pelo Oswaldo Serra, o Nike. Ele é professor de danças urbanas e mora em Curitiba. A cultura hip-hop faz parte da sua vida desde 1997. E hoje ele vive de arte, da dança, do grafite, como MC. A nossa equipe, ele contou um pouquinho da história do hip-hop. Hip-hop é uma cultura que surgiu no final dos anos 70. Chegou aqui no Brasil mais ou menos nessa época. Foi dividido em quatro partes, que é o DJ, o MC, que é o Rap, o Breaking, que é representado pelo B-Boy e a B-Girl, que são os dançarinos, e o último é a parte visual, que é o grafite. O desejo de repassar o conhecimento sobre essa cultura, ele transformou em um projeto, o Movassi. O projeto Movassi já tem 10 anos e nesse período passou por 29 municípios. Aqui em Pato Branco vai visitar quatro colégios. Um deles é o Carlos Gomes. A ideia do projeto é levar um pouco da parte da cultura hip-hop de uma forma pedagógica dentro do colégio, com princípios como o respeito, princípios familiares. Então a gente coloca esses atributos juntamente com a cultura, que é a dança, a música e o grafite. Durante a apresentação do projeto, os estudantes conheceram um pouco mais sobre os quatro pilares do hip-hop, DJ, MC, breaking e o grafite. Alguns integrantes da cultura hip-hop aqui de Pato Branco participaram. O ponto alto é quando eles começam a dançar. O breaking, super característico dessa cultura, anima a galera. No colégio estadual Carlos Gomes, a apresentação do projeto recebeu todo o apoio da professora Tânia. O objetivo de trazer arte para a escola é sempre o aluno conhecer a arte em primeira instância, né? Fazer, através da arte, reflexões sobre o seu, sobre a sua pessoa, sobre o seu cotidiano, sobre o seu contexto. E aprofundar tudo isso com as vivências dele. Para os estudantes, uma tarde cheia de conhecimento, de arte e de respeito ao hip-hop.